A gente está muito preocupado com essa notícia que saiu dessa concessão que vai fazer no Jalapão e nós aqui sobrevivemos do turismo, dependemos deles para sobreviver. Tem o meu restaurante, a gente trabalhou com muita dificuldade para montar o nosso restaurante. Hoje a gente trabalha, eu aqui tenho dois irmãos que trabalham junto comigo. Eles dependem disso aqui para sobreviver. Todos têm família, tem filho, um tem dois filhos. Cada um deles tem dois filhos pequenos, cada um abaixo de cinco anos e a gente depende disso aqui para nós sobreviver. E nós não queremos essa concessão no Jalapão, que a gente tenha capacidade de atender os turismos. Mesmo com a nossa humildade, somos humildes, nós temos educação e capacidade de atender os turistas, como estão vindo e nós estamos recebendo e agradecer as empresas que vêm para nos ajudar. Porque sem eles nós não sobrevivemos. Com essa concessão aqui no Jalapão, as comunidades quilombolas, todos não sobrevivemos. Nós somos 56 pessoas na comunidade Rio Novo e ninguém quer isso. Tem mais outro restaurante aqui também, nós todo mundo aqui sobrevivemos do turismo. Se acontecer isso, nós vamos ficar sem nada. Vamos até passar fome, porque nós dependemos disso, dependemos do povo para vir nos ajudar. E se eles virem montar tudo isso que eles estão falando de montar, nós vamos ficar de lado. A gente tem uma vendinha dessa aí, passa um turista, para, compra aí em nós. E para nós já é um lado, porque se não fosse eles, não dava para nós sobreviver, porque é de onde nós tiramos o sustento. Pois é, que o nosso comércio é pequenininho, né? Quem vem lá de fora para montar um grande aqui, bem estruturado, vai tomar o nosso. Como é que nós vamos sobreviver? Eu queria falar sobre esse negócio que está acontecendo aqui no Jalapão. E como eu sou dono de um ponto, vivo do turismo, eu gostaria que o pessoal desse um jeito, né? Para não deixar acontecer isso aqui, que na comunidade Rio Novo, isso fica muito ruim para a gente, né? Porque a gente vem batalhando de muito tempo para a gente fazer o negócio da gente, o dia a dia. E aí vem esse pessoal aí que são tudo ricos, farro que pode, né? Eu acho que isso não poderia, porque a gente que é fraco, vive muito tempo lutando. Meu banheiro, nem consegui um licenciamento, porque eu não consigo fazer um banheiro, porque não posso. E vem um pessoal desse aí montar a coisa dentro do parque, que diz que é um parque. Eu pedi, assim, juntar nós todos e fazer uma força e ver se não acontece isso no Jalapão, né? Porque nós vivemos é disso. E deixar só nós mesmos, microempreendedores, dentro do Jalapão, crescendo igual nós todo mundo, estamos crescendo os tiquinhos, né? E deixar esse trabalho lá mais para dentro, que vive do governo. E a gente que vive do turismo, deixa para a gente. Meu nome é Niozene, moro aqui no povoado Mambuca. Escrevi os nomes do deputado tudinho aqui no caderno. Nunca vou esquecer do governador, a gente não esquece. E eu não vou votar nenhum desses deputados. E os que eu conheço também, eu vou pedir para não votar. Porque eles não vêm aqui saber da nossa situação, de nenhum de nós aqui. E agora quer vender o Jalapão?